falando ali o sistema de suspensão da gabine do Scania, ele é disposto com esses bexigões aqui ele fica mais ou menos dois dedos aqui, é o correto dele, é o que faz a gabine não baixer além do mais ele tem uns batentes embaixo também que você vira e mexe ele está moendo, você tem que trocar aqui é o regulador, estão vendo aqui, é o regulador dos bexigões, se você quiser deixar mais alto você vai pegar uma chavinha apropriada aqui, vai soltar aqui e vai erguer mais essa varetinha aqui o que acontece, ele vai erguer o bexigão aqui, a gabine vai ficar mais dura, o ideal é dois dedos menos de dois dedos, certo, aí caso você quiser deixar ele mais duro, você vai vir aqui talvez essa varetinha ela é rosqueada, tanto em cima que embaixo, é onde você vai dar o cursor dele aqui para poder deixar ele mais alto e mais baixo, de repente se a tua gabine estiver um pouco dura demais aqui atrás é a mesma coisa, estão vendo aqui, esse é o regulador, uma válvula que regula os bexigões estão vendo aquele batente ali, deixa eu aproximar mais ali, esse batente aqui ele sempre acaba moendo também que fica batendo a gabine aqui, quando você sai da gabine, ela vai baixar, aqui tem um bexigão também aqui, então caso você quiser deixar a gabine mais vacia, mais dura, você vai vir aqui com a chavinha apropriada se não me engano é 8, e vai rosquear aqui, você vai erguer mais esse bracinho aqui ó, você ergue mais, você enche mais o bexigão você abaixa, abaixa mais o bexigão, e sempre observar esses batentes ali, que fica ali ó, que é onde dá o soco que bate a gabine, correto? além de mais tem esses outros, esses outros embuchamentos aqui também, sempre tem que estar olhando, ver se ele não racha, se ele não trinca esses dois, esse dispositivo aqui, é o que faz regular a gabine, e a pinta gabine, ah mas a gabine está muito seca, muito dura você vai ver se o bexigão está dessa altura assim ó, para cima, saindo, a gabine vai ficar bem seca, você vai vir e vai regular aqui ó você vai soltar nesse parafusinho aqui, vai recolher mais ele, vai baixar mais o braço aqui, a gabine e o bexigão vai abaixar mais aqui ó, vocês vão ver, são esses bicos aqui ó, são para você fazer ar no cavalo, fazer ar na carreta, na suspensão, tudo eles aqui ó, certo? são bicos auxiliares, por exemplo, se você acabou o ar da carreta, o caminhão não pega, como é que você vai guinchar ele? se ele não tem ar, porque vai travar todos os freios né, aí você vai ter que vir com a mangueira, com outro caminhão auxiliar você vai adaptar as mangueiras aqui ó, e aonde que ele vai encher de ar, os bujão da carreta e do cavalo para você poder liberar os freios, para você poder fazer o guinchamento, correto? então isso aqui é um sistema, se você, o caminhão não pegou, deu algum problema muito mecânico, ele não pega você precisa guinchar, e não tem ar no cavalo nem na carreta, você vai usar os adaptadores aqui para você fazer o ar e encher os bujão de gás, para você poder deslocar o caminhão aqui é a vareta para você verificar o óleo, normal, aqui onde você coloca o óleo certo? aqui é o óleo hidráulico da caixa aqui você vê o nível, você tira essa borrachinha aqui ó, ó, tá vendo? para você ver o nível hidráulico da caixa caixa de direção, e aqui como eu falei né, é o regulador dos bichigões o ideal que eu deixo é esse aqui ó, menos de dois dedos, ela fica macia e não fica muito dura se ele tiver muito para cima o pistão aqui, a cabine vai ficar bem dura beleza? além dos bichigões, existe mais essa barra de torção também, que dá apoio para a suspensão da cabine ficar trabalhando né tem essa barra de torção aqui, tem um também tem os um os batentes aqui dentro, você pode notar esses aqui, com o tempo eles vão desgastando tem quatro batentes, se eu não me engano, dentro, que é aqui igual aquele que eu mostrei anteriormente que você utiliza para para deixar a cabine macia às vezes você pode ter algum vazamento nessas mangueirinhas aqui ó nesses nip, aí pode vazar o ar, a cabine pode abaixar quieto genético genético aqui do meu lado, aqui está chorando então ele, às vezes esses vazamentos ele pode baixar o nível aqui ó aí a cabine fica batendo, socando no seco então ele tem que ter esse nível para trabalhar quando você liga o caminhão ele automaticamente vai encher mais se você deixar muito tempo desligado ela vai desvaziar e ela tem esse suporte essas barra de torção aqui, que tudo para o para o sistema do do amortecimento da cabine a cabine do Scania novo, esse R-400, ela abre por dentro nesse dispositivo aqui, certo? como eu disse, esses batentes aqui ó, ali ele fica com o que ele vai rachando, vai gastando e aqui é o bracinho, repeti novamente o bracinho para regular a altura do da bexiga, para deixar ali mais dura a cabine mais mole esse aqui já vem de fábrica, tudo certo, mas com o tempo ele vai, necessita regular né beleza galera? espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho isso aqui é uma luz de serviço quando você quer engatar a carreta ele só, quando está parado, que ele acende até 10 km por hora ele fica aceso, depois ele apaga ele fica aceso ele ficou aceso Obrigado.